Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje não é exatamente um debate, vai ser uma entrevista, uma das mais solicitadas ao programa. Vejam só, a produção sempre recebe sugestão de entrevistados e um dos campeões é o irmão pastor Daniel Mastral. Ele já esteve conosco, mas faz muito tempo, na época em que o programa era ao vivo e havia gravações especiais e tal. Agora ele volta ao programa para contar a respeito da sua experiência, do seu ministério, para tirar várias dúvidas que a gente tem a respeito de uma série de coisas envolvendo as ações ligadas à batalha espiritual. Ele que, obviamente, é extremamente conhecido e experiente nessa seara tão pouco conhecida, especialmente das igrejas históricas. Aliás, às vezes eu tenho a impressão que nós somos meio bipolares como corpo de Cristo. Uma parte do corpo só pensa no diabo, a outra faz de conta que ele não existe. Ou seja, nenhuma das duas pontas está certa, mas as duas fazem parte do corpo. Como trazer saúde para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus, especialmente entre o povo brasileiro, que sempre foi um tanto quanto místico, né? Ou muito incrédulo em relação às coisas que ultrapassam a capacidade da nossa razão. Embora, entre estes, boa parte deles costumem brincar dizendo, olha, eu não acredito nas bruxas, mas elas existem. Em relação aos demônios, a gente muitas vezes nem sequer se preocupa com a atitude e com a ação deles. Como ter uma atitude equilibrada ou uma postura bíblica, sadia, em relação a essas questões? Por exemplo, só um exemplo, todo dia me perguntam isso. Pastor, ganhei um presente de alguém que não é crente. O que eu faço? O que você faria? Está no ar? Ou vejam só? Olá! Com alegria começamos mais esta edição do programa Vejam Só, que você sabe, é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, além da entrevista que você vai acompanhar, que há muito tempo é esperada aqui no programa Vejam Só. O entrevistado de hoje é o pastor e líder do Ministério Guerreiros da Luz, Daniel Mastral. Ele que também é autor de livros, palestrante, entre outros ministérios. Pastor Daniel Mastral, paz e graça, seja bem-vindo. Graças e paz, oportunidade muito grande, para mim um grande privilégio, viu, voltar a esse local, a Rit. Eu quero agradecer o convite, me sinto lisonjeado, né, de tantas pessoas acabarem tendo me agraciado, me laureado com essa oportunidade. A primeira vez que eu estive aqui foi muito abençoado, foi um momento, assim, muito especial e a mensagem chegou a locais onde eu nem imaginava. Então, eu espero que hoje Deus me ilumine e eu venha trazer bênção, ser um instrumento, né, para trazer esperança e direção a esse povo de Deus. Sem dúvida alguma. Existe uma sede que você trabalha, ministra, que você queira divulgar o endereço ou só o site? É, além do nosso site, hoje é um ministério focado para ensino. Então, nós temos cursos, né, de batalha espiritual, de cura e libertação, de escatologia, relacionamentos, missões. E a gente acaba nos reunindo num flat em Santana, né, na rua Olavo Egídio. No nosso site tem o endereço, tem ali os cursos também, tem o escopo de cada módulo. A gente passa o dia inteiro ali, um sábado inteiro, estudando a palavra de Deus, afiando a espada e a gente tem tido resultados, assim, maravilhosos, extraordinários. Gostei da expressão, afiando a espada. Afiando a espada. Legal, muito legal, bacana. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém. Então, vamos ver a matéria que apresenta o entrevistado de hoje e em seguida começaremos aí o nosso bate-papo no Vejam Só. Hoje recebemos em nossos estúdios o ministro do Evangelho e fundador do Ministério Guerreiros da Luz, Daniel Mastral. Nosso convidado tem 48 anos de idade e 23 anos de seu novo nascimento em Cristo Jesus. Atualmente, dedica-se ao Ministério na realização de seminários que apresentam o objetivo de treinar soldados de Cristo para o bom combate da fé. Mas antes de dedicar-se ao reino de Deus, Daniel passou muito tempo debaixo do comando de Satanás. Isso mesmo, passou anos frequentando uma irmandade de adoradores do diabo. Tornou-se feiticeiro de alta magia. Até que um dia, contra todas as suas expectativas, deparou-se com um poder muito maior. Converteu-se e entregou sua vida para Jesus. O tema Batalha Espiritual é a base do Ministério de Daniel Mastral. Porém, a sua atuação não fica limitada ao tema. Missões, evangelismo, escatologia, entre outros, fazem parte do trabalho do nosso convidado. Não podemos esquecer de sua contribuição com a literatura. São 14 títulos lançados e mais alguns em produção. Temos que destacar o livro Filhos do Fogo, o Descortinar da Alta Magia. Nesse livro, Daniel conta suas experiências com uma seita satânica. E como foi esse verdadeiro mergulho na realidade dos adoradores do diabo? Filho do Fogo acabou virando uma série com quatro títulos. Sendo que o terceiro deles, Voz do que clama no deserto, a conquista, foi o vencedor do prêmio Areté em 2006. Além dos seminários e atuação marcante na literatura, Daniel também faz sucesso na internet. Seu canal do YouTube tem mais de 32 mil inscritos. Além disso, os vídeos postados tem mais de 2 milhões e 500 mil visualizações. Fique ligado, pois no programa Vejam Só de hoje, vamos entrevistar o conferencista, escritor, youtuber e ministro do Evangelho, Daniel Mastral. Muito bem. E você participa do programa, tem uma enquete para você, inclusive, concorrer aos presentes e tal. Se quiser postar seus comentários, fique à vontade. O endereço eletrônico é o vejam só.com.br. Pastor Daniel Mastral, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta inicial, que é um pouco diferente da que você está habituado. E em seguida quero que você discorra como for dirigido a respeito de você, do seu trabalho, da sua experiência, da sua história. E aí depois a gente complementa com as perguntas. Mas a pergunta que eu quero te fazer inicial é a seguinte. Eu sempre digo aqui no programa que na vitrine do Shopping do Povo havia dois livros. Maravilhosa Graça e Divina Revelação do Inferno. Qual dos dois você acha que vendia mais? A Divina Revelação do Inferno. Muito mais. E eu não consigo entender, porque o Shopping do Povo é uma livraria para crente. O diabo fascina? Essa é a pergunta. Pois é, eu creio que sim. O diabo fascina e não é de hoje que ele fascina. Ele já fascina desde a época de Adão, desde a época de Eva. Ele tem um poder de persuasão incrível, fantástico, que o ser humano muitas vezes não consegue perceber a sua profundidade. Vou pensar alguns exemplos. Ele enganou os próprios anjos. Então seu poder de argumentação, a sua sagacidade, quando Paulo fala das astutas ciladas do diabo, significa uma cilada bem elaborada, inteligente. Então se ele teve a inteligência de enganar os anjos, que viram a glória, o poder, a majestade de Deus, conseguiu enganar a Eva, conseguiu enganar Adão, que tinha intimidade com Deus, que desfrutavam do paraíso. Então essa habilidade dele de enganar, ela se aprimorou com o tempo e hoje ele fascina por tentar apresentar para o homem algo que ele não conhece. Foi o que ele ofereceu para Adão e Eva no começo. Se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, olha, você vai ser como Deus, você vai ter poder. É esse poder de sedução que seduz, na verdade, não é a figura do diabo, mas é a sedução que ele coloca por trás da figura. Pensar um outro exemplo. Quando Satanás vai diante de Jesus no deserto, qual é a estratégia para ele seduzir Jesus? Você vê que o embate ali é muito importante conhecer a palavra, por isso que eu digo afiando a espada. Quem tem o conhecimento da palavra, não adianta você ser crente de 30 anos, se você não conhece a Bíblia, você está perdido. Ele vai te dar um nó na cabeça, enganou o anjo, imagina o homem que não conhece a palavra. Então diante de Jesus, Jesus teve fome. Ele espera o momento, ele é um bicho oportunista. O diabo é muito mais oportunista do que poderoso, ele é bom de marketing. Então ele é um bicho mártico, ele é muito grande, muito poderoso, que nem aquela geração de Josué, que quando conquista a terra, mais a geração anterior a de Moisés, teve uma inversão de valores. Acreditaram que o inimigo era grande e eles eram gafanhotos. Então essa inversão de valores Satanás estabelece muito bem. Então ele chega diante de Jesus e espera Jesus ter fome. Na hora que tem fome, olha, agora faz pão. E Jesus começa a argumentar mediante a palavra, não, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito. O que o diabo lhe faz? Ele usa da mesma argumentação, olha, está escrito, né? Deus também vai te proteger, se atira daqui os anjos vão tomar conta de você. Então ele conhece a palavra, ele tenta manipular a palavra, transformando muitas vezes a mentira em verdade. É uma coisa que Freud mais tarde acabou desenvolvendo e descobrindo, chamando de princípio da semiótica do cérebro. Uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade. E Satanás, ele se aproveita dessa fragilidade humana, né? Que é muito fácil de ser enganado, né? Então ele engana desde o princípio. E aí voltando à questão de Jesus. Então ele chega e com o que ele oferece? A sedução, né? Se prostrado me adorares, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder. Então hoje a sedução do adversário, do diabo, é justamente essa questão de ele pode te oferecer algo que talvez Deus não possa. E hoje eu vejo, aproveitando já que você me deu a liberdade de escorrer, hoje eu vejo uma coisa muito semelhante entrando nas nossas igrejas, de maneira sutil. Então não é interessante para o diabo, por exemplo, que você acredite na mentira. Não é tão importante. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Porque a dúvida macula a fé, fé é certeza. Então imagina que você pega um copo d'água, a água ela traz vida para você, Jesus é água viva. Ele joga uma gota de veneno na água. Você não percebe que está envenenado. Aí você toma aquela água, é um veneno insípio, inodoro, incolor, tem as mesmas propriedades da água. Você toma, tem a ilusão de saciar a sede, mas aquela água vai te matar. Então ele contamina a palavra de Deus, colocando elementos que você não conhece o contexto. Por isso que é importante o crente conhecer a Bíblia. A ausência do conhecimento, Oséias 4, 6, clássico, né? O meu povo perece pela ausência do conhecimento. Então a margem que a gente tem para combater o antídoto é o conhecimento. Porque ele é um ser extremamente inteligente, ele vai usar desse poder de persuasão. E ele vai se infiltrando gradualmente na igreja. E hoje eu vejo as pessoas entrando nas igrejas, buscando as mesmas coisas, os mesmos valores que buscam o satanismo. Por que eu entrei no satanismo? Porque a magia me fascinava. Era o poder, era o dinheiro, era a sedução. E hoje as pessoas muitas vezes procuram Deus na igreja porque querem ser prósperos, porque querem poder, querem ser bem sucedidos no trabalho, querem ser bem relacionados, querem ser curados. Quer dizer, a gente perdeu o elo do amor. O amor é incondicional. Às vezes a gente está procurando Deus por interesse, não é amor. Então a gente começa a inverter esses valores. E eu vejo muitas pessoas perecendo nas igrejas, crente de 30 anos, que nunca tiveram uma experiência com Deus. Então isso é algo que a gente precisa rever, é uma proposta que a gente tem procurado anunciar e resgatar valores do evangelho. Que é aquele amor incondicional. Que Deus não prometeu que você vai ser rico. Deus disse que ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai faltar o pão sobre a sua mesa, não vai faltar o leite para o seu filho, não vai faltar ração para os seus bichinhos. Se tiver animais em casa, eu tenho também. Então é esse cuidado de Deus. Jesus não prometeu que você seria milionário. Ele prometeu uma paz que transcende o entendimento. E essa paz significa que você vai ter paz na dificuldade e na alegria. Aquela paz que Paulo tinha, tudo o posse nele que me fortalece, passando fome e mesmo passando as necessidades. Então hoje eu vejo essa sutileza do diabo gradualmente entrando nas igrejas, trazendo esse poder de sedução nos altares. De novo, contaminando os altares, profanando valores. Essa é uma estratégia bastante astuta do inimigo, de macular o ensino. Sim. Mas você ficou muito famoso no Brasil e no mundo por uma outra estratégia do diabo. De infiltrar agentes secretos para derrubar igrejas. Como é isso? Isso daí, hoje não existe mais isso. Isso aconteceu muito na década de 80 e década de 90. Sim, haviam pessoas treinadas para infiltrar em igrejas, que na verdade só está corroborando e validando um texto bíblico, que os lobos iriam entrar em nosso meio e viriam disfarçados de ovelhas, para espalhar em nosso meio uma contaminação. Doutrina de demônio. Então uma vez que você contaminou o corpo, um corpo doente não combate. Um exército ferido não pode ter vitória. Então na década de 80, década de 90, sim, a igreja procurava viver aquilo que ela pregava. Ela tinha valores, digamos, mais nobres, mais profundos. Hoje, muito pouco se fala nos altares, santidade, perdão, arrependimento, fé, amor, esperança. Os valores de Cristo estão cada vez distantes dos nossos altares. Hoje a gente começa a falar muito no ter, ter as coisas, e se fala muito pouco em ser cristão. Nós começamos gradualmente. Então eles colocaram, sim. E como é que esses agentes agiam? Olha, é múltiplas maneiras de agir. Mas é importante pontuar um detalhe. Nem sempre a gente imagina... O diabo é muito astuto. Eu vou contar uma história que fica mais fácil para ilustrar. Quando eu fazia parte do engano, tinha uma igreja no bairro de Interlagos, aquele ministério sério, pastor ungido, cheio do poder de Deus, da unção de Deus. E aquela igreja incomodava, porque a luz incomoda as trevas. Então tinha um núcleo ali do satanismo, um grupo, e aquilo estava realmente incomodando. Então um grupo de pessoas se infiltraram naquela igreja. Eu fiz parte desse grupo, mas cada um ficou num canto. Claro, ninguém veio falando de satanista, né? Pentagrama no pescoço, de preto, fazendo gestos, nem para chamar atenção. Camuflagem, né? Então entrava ali e espalhou. Aí o pastor teve discernimento, por isso que é importante discernimento de espíritos, mas o discernimento é fruto de conhecimento, é intimidade, né? E muitas vezes falta isso no nosso meio. Eu conheço o crente de final de semana, que só abre a Bíblia no final de semana, só ora uma vez por semana. Aí quer ter intimidade, quer ter experiência, não vai ter vitória assim, né? A gente quer ter vitória sem luta, quer ter unção sem santificação, não tem atalhos para a sala do trono, né? E aí eu estava ali com aquele grupo e o pastor teve discernimento. Entraram pessoas aqui com uma intenção maldosa, são adoradores do diabo, fechem as portas, vão ungir todo mundo. Ninguém vai sair daqui sem receber uma unção. E usou ainda o óleo de êxodo, né? Um óleo que o satanismo tem receio, porque foi a receita de Deus, foi utilizado para ungir o tabernáculo, os seus utensílios, os sacerdotes. Então aquilo para eles tem, assim, um poder muito grande. Mas para ungir, tem que ser alguém ungido. Não é apenas um óleo, né? Tem que ser a pessoa, não é apenas impor as mãos, senão a gente cai nos exorcistas judeus ambulantes. Atos capítulo 19. Eu desconjuro o nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio responde, ah, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vou ser quem é. Então não adianta você dar carteirados, você não tem autoridade. E aí, aquele pastor assim, tinha, e ele teve discernimento verdadeiro, só que eram 500 pessoas, ele não conseguiu ungir todo mundo. Então ele pediu ajuda para outros pastores auxiliares. E a entidade disse para nós, pega aquela fila lá, aquele pastor está roubando a igreja. Aqui ele não tem autoridade, tiramos ali. Então, uma das estratégias é você espalhar engano, contenda, né? Espalhar fofoca, espalhar intriga, fazer sinais e produtos para enganar, se possível, os eleitos. O demônio pode causar uma doença. Nem toda doença é do diabo, sempre importante pontuar isso. Tem doença e causas naturais. Se fosse assim, você toma o comprimido para a dor de cabeça, a dor cedeu, então o demônio fugiu, porque o comprimido douriu, o diabo fugiu. Não é assim, né? Então a gente cai em um outro extremo. Então ele pode causar doença. A doença que ele causou, a doença que a entidade causou, ele pode tirar, para validar o engano. Então, muitas vezes eram lançados feitiços de doenças em pessoas, e debaixo de uma ação do feiticeiro ali, ele aparentemente falava até em línguas, não fala, porque não tem o Espírito Santo, mas ele, para plagiar a palavra de Deus, usa o aramaico, que era a língua falada na época de Jesus, o aramaico ou o enóquio, que é uma outra língua que usa nas artes mágicas, e aí dá ordem para o demônio, tira a seta que nós lançamos. Então aquela pessoa era curada, mas era uma cura falsa. E uma vez que ganhou, aquele grupo ganhou a atenção daquele falso profeta, ele lançava a semente do engano, sempre contra o líder. Fere o pastor e as ovelhas se espalham, né, Zacarias 13 e 7. Olha, o nosso líder está desviando o dinheiro da igreja, o nosso líder está adulterando, o nosso líder é isso, não contem para ninguém, se eu falar para o senhor uma bênção, vai ficar aqui, morreu aqui. Mas qualquer coisa pejorativa, come como um rastro de pólvora, o diabo sabe disso, ele conhece as nossas coisas. Então essa fofoca, essa intriga, essa divisão, e uma divisão, repara uma questão, quando uma igreja divide, normalmente ela dividiu em rebelião o líder, em rebelião, não é uma regra, mas é quase a maioria. E rebelião é como pecado de feitiçaria, ou seja, o diabo está replicando na terra, em menor escala, aquilo que ele já fez no céu. E é uma igreja que se dividiu nessa rebelião, ela está amaldiçoada, não vai trazer frutos, né, não traz frutos, ela não cresce, ela vai dividir de novo, vai enfraquecer e assim continuamente. Então esse ataque foi feito na década de 80, década de 90, hoje o satanismo não ataca mais as igrejas nessa esfera. Ou seja, o veneno já foi lançado, a cobra não pica duas vezes. O veneno foi lançado. E hoje a gente precisa buscar essa imunidade, a única maneira de a gente buscar essa imunidade é conhecendo a verdade. Conhece a verdade, a verdade te liberta. Amém. Legal essa história, foi bem bacana. Vamos para a nossa enquete. Na nossa página na internet, tem o, lá no vejam só.br, né, tem uma pergunta para você concorrer ao brinde. Cadê a pergunta? Qual a importância de profundo conhecimento de batalha espiritual na vida do cristão? Na sua opinião, qual que é a importância de um conhecimento profundo da batalha espiritual? Vamos lá. Primeira resposta total, a segunda parcial, mais ou menos. A terceira pequena, só até um pouquinho. Ou então nenhuma e não sei. Vote na enquete e você pode ganhar o que é hoje, o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Esse é o brinde que nós vamos dar para quem for sorteado. Esse relógio aí, mostrando que você está atrasado, tá? Você está atrasado para estudar a palavra, para afiar a espada, como disse o pastor Daniel Mastral. E você tem mais de 600 lugares no Brasil para estudar a Bíblia. A grade tem mais de 600 filiais todas, 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 com curso bíblico, esperando a sua matrícula. Existem outros cursos também, mas não é em todas as filiais. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o telefone, que vai aparecer na sua tela, 0 operadora 11, 31 15 08 19. Vai ligar amanhã, amanhã é sábado, mas a grade funciona aos sábados. Pode ligar até o meio-dia, pega a informação do endereço próximo da sua casa para você estudar lá. Tá bom? Muito bem. Irmão Daniel, uma outra pergunta. O inimigo não tinha medo de mandar vocês para as igrejas e vocês acabarem conhecendo Jesus? Aliás, como aconteceu com você? Não, eles não tinham esse receio. Eles acreditavam que o poder de persuasão que eles tinham era superior ao conhecimento que o cristão tinha. Então, o diabo sempre conta com uma vantagem. Eu sei mais do que você. Ou eu com medo de te dar um nó. Então, essa capacitação que os feiticeiros recebiam, davam para eles uma espécie de blindagem e dava uma margem de segurança. Então, é raro, casos assim, de você se converter numa igreja. Mas eu acredito muito no poder da oração. O poder da oração, ela quebra esses parâmetros, ela quebra esses encantamentos. Então, eu acredito que haviam pessoas orando por mim. Não foi só aquela situação atípica que a gente narra em Filho do Fogo, do pastor Brint, que orou por mim e que era um homem realmente cheio do Espírito Santo. Inclusive, ele sofreu uma retaliação severa de coisas. A gente conta isso num livro chamado Catedral das Sombras. Eu reencontrei ele anos mais tarde. Ficamos muito amigos. E eu fui até laureado com a presença do pai dele. num dos nossos seminários. A gente gravou seminário de missões em Campinas. E agora, esse vídeo, inclusive, está disponibilizado no nosso canal. Então, eles contavam, embora tivesse uma margem de erro, porque o diabo não é onipresente, não é onisciente, não sabe todas as coisas, mas ele tinha muita confiança naquilo que eles estavam oferecendo. E era muito fácil. Então, assim, havia uma facilidade muito grande de você desviar os crentes. Era notado que os cristãos eram muito fracos. Não faziam, digamos assim, a musculação espiritual. Para você ficar forte, você tem que se exercitar todos os dias. E muitas vezes a gente vê pessoas que não se exercitam. Toma muita água salgada, não se alimenta de água viva, não estuda, não ora, não jejua, mas quer ter poder. Ou então, pior ainda, o diabo é um bicho astuto. Diz assim, eu sou crente, então eu estou blindado, nada vai me acontecer. Eu não adultero a minha esposa, mas eu acesso o site pornográfico. Ah, eu sou crente, eu não minto, viu? Ah, mas eu pego e falo mal dos outros. Isso não é atitude cristã. O cristão é sim, sim, não, não. Então, quando o diabo encontrava muito dessa dualidade na igreja, muita coisa morna, se o próprio Deus diz que vomita, então ele achava que levava uma larga vantagem nisso. Então, a estratégia era fundamentada nisso. E, é claro, procurar atacar aquele que está forte. Então, se tinha um ministério mais forte, uma igreja mais dominente, ele procurava encontrar um calcanhar de Aquiles. Qual é o ponto fraco? Tem algum líder que eu posso derrubar? Tem alguém fragilizado aqui? E o poder de sedução, ele é múltiplo, né? Imagina que, por exemplo, você está em uma igreja, e de repente você é o pastor auxiliar. Aí, aquela igreja expandiu, cresceu, abriu uma tenda em outro local, e de repente, aquele pastor auxiliar não foi convocado para assumir aquele ministério. Foi delegado para uma outra pessoa. Aí, o satanista infiltrado, oportunamente, ele é mais oportunista do que poderoso, ele chega perto, puxa, poderia ser você, né? Olha só que coisa, o pastor ali, e isso começa a minar, começa a causar dissenção, começa a destender o corpo, né? Existe um fermento, então. É, exatamente. Um fermento que vai... Exatamente. Tá bom. Daqui a pouquinho, a gente vai continuar essa entrevista, tem uma porção de perguntas, inclusive perguntas gravadas, né? Para o irmão Daniel responder, e a gente vai conversar bastante coisa. Ora, você já parou para pensar na possibilidade de vir anunciar conosco? É fácil, né? Consulta aí o facebook.com.br ou o instagram.com.br Você vai ver que vale a pena. O programa Vejam Só de hoje é especial, é uma entrevista, né? Entrevista VIP do mês, estamos recebendo aqui o pastor Daniel Mastral, que é líder de um dos ministérios mais conhecidos de batalha espiritual no país, o Ministério Guerreiros da Luz. Pastor Daniel, o Daniel menciona nos seus primeiros livros, né? Que o seu nascimento, inclusive, foi previsto, foi planejado pelas trevas e tal, e... Existe ficção naquilo que você escreve ou foi tudo daquele jeito mesmo? O livro Filho do Fogo, ele é baseado em fatos reais. Então, é como você contar a história do Titanic. Titanic afundou, fato real. Em cima disso, você moldura a história para tornar a literatura mais agradável, mais palatável para quem está lendo. Então, é claro, eu tive que atenuar muitas coisas no Filho do Fogo. Já na ficção, é o contrário, né? Já na ficção mesmo, eu posso ir muito mais longe, porque eu estou protegido, eu estou em a blindagem da ficção. Aí sim, eu escrevi três livros novos, posso mostrar? Vamos lá. Eu escrevi o Quilaim, né? Quilaim é o primeiro volume da série. O que é Quilaim? Quilaim é uma palavra hebraica, e quer dizer mistura de raças, mistura de raças. Vai falar um pouco da história dos néfilis, mas eu não vou dar spoiler aqui da questão. Então, Quilaim, Néfilim é o segundo volume, e Icarim terminou, é o terceiro volume. São esses três livrinhos aqui. Isso daqui levou mais uns três anos para escrever. E a proposta de colocar isso aqui nessa embalagem de ficção, é poder contar aquilo que eu não pude falar no Filho do Fogo, no Guerreiros da Luz, o Voz Climando no Deserto, no Catedral da Sônia. Que envolvia pessoas reais. Que envolvia pessoas reais, eu tinha que preservar essas pessoas, né? Então, aqui, eu narro uma história possível, mas sem criar identificações com situações que possam fazer associações em nosso meio. Então, eu coloquei um personagem 100% adorador do diabo, satanista mesmo, de berço, né? Versus, né? Uma cristã legítima, uma cristã autêntica, alguém que realmente busca a Deus, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e esse duelo de ideias, eu acabo percorrendo várias coisas, acabo falando de ondas Harp, de biochip, desses rastros químicos, de muitas dessas plataformas globais para a vinda do anticristo. Então, eu tive muito mais liberdade de ir longe, através da ficção, do que através de outros livros que são mais autobiográficos. Eu tive que colocar alguns freios aí. Já na ficção, não. E, é claro, nessa dualidade, fica clara uma questão. Então, para quem não é cristão, que esse livro é lançado pela Novo Século, é uma editora que tem o seu selo secular, e tem o selo evangélico, que é a editora Ágape, então, para quem está vendo, quem vai ler essa trilogia, vai ver uma história comum ali, mas vai trazer reflexões a respeito da existência de Deus. E, nessa trilogia, o diabo é chamado por que nome? Lúcifer. Lúcifer, né? Lúcifer. Que já está no inconsciente coletivo, já tem um arquétipo focado nisso, então, é mais fácil de ser compreendido. É verdade que existe uma religião chamada luciferianismo? Sim. É uma ramificação do satanismo. Tem a irmandade, que, digamos assim, é um grupo mais secreto, mais escondido. Você ouve menos falar de irmandade. Você vai escutar falar dos Illuminati? Vai escutar falar do luciferianismo? Sim. E outras esferas de satanismo. Outros degraus aí. Agora, nos seus primeiros livros, há algumas menções que são, assim, chocantes, né? Por exemplo, você fala de vampiro, de lobisomem, coisa do tipo... Não, vampiro não é... De licantropia. Isso, lobisomem, licantropia. O que é isso? A licantropia, segundo algumas lendas, seria a própria transformação, a mutação. Então, vou tentar compilar isso aí em poucas palavras, porque é difícil se resumir isso, mariar conteúdos que são tão extensos. Mas eu vou tentar compilar em poucas palavras. Pegar um exemplo bíblico disso. Quando Moisés vai enfrentar a faraó, a vara de arão, um objeto de madeira, é transformado, pelo poder de Deus, em uma serpente. Então, virou um ser orgânico, né? Um ser orgânico. Então, madeira, houve uma mutação da matéria. A matéria se transformou à mutação. Os feiticeiros replicaram o mesmo efeito. Então, os feiticeiros, os magos do Antigo Egito, os demônios, os espíritos territoriais daquela região, drenam os seres através desses magos, e conseguem também causar uma alteração da matéria. Partindo ali, voltando, só para a gente criar um link aqui, linha de raciocínio. Einstein elaborou aquela equação cérebro, a energia igual a máscara e a aceleração da luz ao seu quadrado. Significa que matéria é energia condensada. Então, se eu pegar um pedaço de madeira, essa madeira pesa 10 quilos, eu ponho fogo na madeira, no final do processo de combustão, eu pesar cinza residual, eu pesar 300 gramas. Então, a matéria se converteu em energia, energia térmica e energia luminosa. Então, as entidades, pela teoria da física quântica, seria possível a gente reverter, pegar essa energia, reagrupá-la e fazer virar matéria de novo. Não temos tecnologia para isso ainda. O acelerador de partículas lá está tentando. Então, as entidades, elas podem manipular a matéria. A gente vê chancela disso na Bíblia. Qual a vara dos feiticeiros faz o mesmo efeito. Então, na verdade, essas entidades que são dotadas de uma espécie de energia, essas entidades, elas podem se materializar. Assim como os anjos se materializaram, os demônios podem se materializar em circunstâncias específicas. O demônio não pode se materializar no meio da rua, por exemplo. Ele precisa estar entrando em um ambiente ritual, dentro de um contexto muito específico. Ele não tem esse poder de fazer o que ele quer. Ao contrário daquela imagem que ele vende. Então, esse contexto de bruxaria, de licantropia, está ligado a isso. Essa manipulação de energia e matéria. Então, a entidade adiciona energia à sua matéria e essa energia se transforma em matéria. Em poucas palavras, seria esse. Seria um caso extremamente atípico. Há seres humanos que podem se transformar em animais? Olha, eu vou ser sincero com você. Nos rituais, havia muita droga. Muita droga. Muita efeito alucinógeno. Havia muita coisa que era pulverizada, tipo sachês, assim, e saía muita fumaça. Então, aquilo ali tinha um efeito alucinógeno. Em alguns momentos, eu tive sensação de meus ossos estarem estranhos, de eu estar sentindo alguma coisa estranha. Mas hoje, convertido, hoje com mente de Cristo, hoje mais maduro, eu olho para essa questão e pondero a possibilidade de um efeito alucinógeno. Eu conheci amigos meus, viciados em crack, que conversavam com árvores. Árvore falava com ele, ele evangelizava o pinheiro. Quer dizer, então, acho que esses efeitos alucinógenos merecem ser ponderados também. Eu te perguntei de luciferianismo, um livro que me causou muito forte impacto, de um colega seu americano, Lúcifer Destronado. Ele menciona, ele também se envolveu com bruxaria, enfim, com a obra das trevas em altos níveis, e ele diz que, a partir de um determinado ponto, ele e a esposa precisavam de sangue. Eles bebiam sangue. Eles não dissugavam sangue, mas algo que lembra muito o vampirismo. Mas eu acho que são patologias, acho que mais clínicas do que espirituais. Porque se você se alimentar de sangue, você morre. Nosso organismo não foi capacitado, equipado para beber sangue. Vai te fazer mal isso aí, vai acabar com a sua vida, você morre. Então, acho que é mais uma patologia. Às vezes, você está tão inserido naquela loucura, que é uma loucura, é uma viagem louca. É verdade que há rituais em que as pessoas ficam todas nuas? Ficam, sim. São os rituais de orgias. Tudo que é para profanar a palavra de Deus. Tudo aquilo que profana, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que vai encontrar os valores cristãos, sim. Cruz e ponta cabeça, todos os símbolos que vão perverter os valores divinos, eles procuram fazer, sim. Bom, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Você, nos seus primeiros escritos, no primeiro capítulo do seu primeiro livro, você conta a história lá do seu encontro com o rapaz da biblioteca, aquela coisa toda, né? O Marlon, né? E aí você faz uns flashbacks, o livro é muito bem escrito, né? Flashbacks, foi você que escreveu? Ou você teve um editor ali? Não, não, nem escreveu. Eu gosto de fazer, desde criança. Você tem talento, né? Desde criança. Você precisa ler esses daqui, então. Você vai me dar, vai. Claro, presente. Pode lá dar. Claro. Tem que começar pelo Quilaim, tá? Sim. Quilaim, né, filhinho? Vamos ler. Eu tenho sócio, tá? Tá. Ele vai ler junto comigo. Tá bom. É o que está falando aqui na minha orelha. Bom, e você menciona que você ficou muito fascinado quando, frequentando bibliotecas, descobriu um tal de poltergeist, que era um demônio brincalhão. Sim. E você queria ter um, como se fosse um bichinho de cimação. Exatamente. Você vê a alucinação que vai, né? É. Mas você não conseguia. Aí a pergunta que eu quero te fazer como crente, né, de pastor pra pastor, é mas por que o diabo dificultava isso? Não era... A hora que ele visse que você estava interessado em brincar com as trevas, ele devia franquear tudo. Eu acho que, no meu caso específico, eu acho, fazendo a leitura hoje, eu acho que tinha uma carta marcada ali. Ele estava me acompanhando e queria me apresentar algo maior. Então, talvez, se eu me distraísse com aquela questão do poltergeist, do demônio de estimação, né, eu talvez não fosse ter o interesse que eu teria depois pela organização tal qual ela se mostrou pra mim. Que foi assim... Mas ali, Daniel, deixa eu te dizer, pelo menos do jeito que você conta, eu acho que ninguém resistiria, né? É. O poder... Aquilo que eu te falei, a sedução. O diabo tem uma capacidade... E ele confunde, ele pega texto fora de contexto, ele faz você acreditar que Deus é mau. Que Deus é mau. Né? No livro Lúcifer Destronado, essa é a tese do luciferismo. E eles são muito eficientes. Né? Se você não tiver... É um livro que eu não recomendo pra crente que não tenha maturidade. Exatamente. Paulo falava de leitinho, né? Sim. Então, é porque tem coisas densas. Tem coisas mais eficientes. Os conteúdos das suas palestras, são pra qualquer pessoa ou você seleciona? Não, são pra qualquer pessoa. Nos cursos que eu faço presencial, nos vídeos que eu gravo, eu filtro um pouco, eu não posso falar tudo em vídeo. Né? Porque eu não sei pra quem eu tô falando. Posso estar falando pra alguém que tá no leite, eu tô dando uma feijoada. Né? Que não vai entender. Embora tenha alguns conteúdos que eu coloco bastante informação, como tem vídeos meus de mapeamento espiritual que a gente entra na sequência Fibonacci e dá o endereço, digamos assim, de uma entidade muito poderosa que está no Brasil. Né? Então, e são grupos pequenos, né? Eu não falo mais pra grupo grande. Deus colocou isso no meu coração. Outro hora eu falava pra duas mil, cinco mil pessoas, e hoje eu falo pra cinquenta, pra oitenta. Mas a maioria dessas duas mil, cinco mil pessoas, elas estavam só curiosas, né? A maioria era curiosidade. Então. Não. Agora não. Você tem pessoas... Sim, pessoas são treinadas. Jesus, ele falava pras multidões, com as parábolas, né? É. Mas ele treinou doze. Né? Então hoje a proposta da gente é estar treinando pessoas, né? Mais do que apenas passar um mero conhecimento, é treinar. Deus não é algo que você pode conhecer de ouvir falar. Deus é uma experiência. Você precisa ter essa experiência. Então a gente tem que procurar trazer essas pessoas pra ter essa experiência com Deus. É que nem você... Como é que você vai descontar pra alguém como é dar um salto de paraquedas? Né? Você tem que provar. É uma experiência. Como é que você vê hoje? Eu tava... Não foi esse ano. Foi ano passado. Ou retrasado, me lembro. Tava percorrendo a internet, que é o mundo, né? E eu me deparei lá com um... Alguém que se... Que alega ser um grande representante de satanás no Brasil. Eu não lembro o nome dele. Mas ele tem um site e tal. Teve um que me escreveu, desculpa te interromper, querendo até propor uma conversa entre os senhores. É bem assim que eu tô falando. Ah, intermediário. É, ele... Ele queria... Ele propôs um debate. É, ele foi até gentil comigo. Eu falei, puxa, satanista educado comigo. Com você e tal. Tem muito crente que é mal educado comigo, satanista educado. A ideia dele é a seguinte. O que eu... Eu não lembro o nome dele, mas a ideia é a seguinte. Ele diz que tem muita gente por aí dizendo que é representante do diabo e não resiste a nada, porque não sabe nada. Como se envolveu com as trevas ontem. Ele tá defendendo a ideia de que precisa ter um... Uma certa cancha, uma certa carreira, né? E tal. E ele mencionou você, dizendo, ah, o Daniel sai por aí falando as coisas, eu queria ver se ele me encara e tal. Ele até pediu pra vir ao Vejam Só. Eu lembro. E eu não vou fazer isso. Também acho. Porque assim, no programa Vejam Só, a gente procura dividir num debate, se ele é um debate, dividir os tempos iguais pras duas partes. Eu não vou dar parte pro diabo falar aqui. É o fim da picada. Seria o fim do mundo. Exatamente. Não vou. Ele se pautou numa entrevista que ele viu a filha do Lavei sendo entrevistada num debate, acho que com o Bob Larson, uma coisa assim, queria fazer alguma coisa aqui brasileira. Você também não topa esse tipo de coisa. Não, não é irrelevante. Porque, na verdade, você tá dando mídia pro inimigo. É claro, da mídia, da Ibope, desnecessário. Exatamente. Eu concordo plenamente com você. Agora, como é que foi a sua primeira experiência forte na Irmandade? Você se arrependeu em algum momento? Ficou com medo? Enfim. Na Irmandade? Muitas vezes eu tinha medo, sim. Eu não tinha paz. Eu não tinha essa referência de paz porque você não pode sentir falta de uma coisa que você nunca teve. então, eu já não tinha paz na minha casa, no meu lar, no meu lar completamente conturbado. Por isso que eu vejo a família hoje como um esteio importante. Eu procuro dar ao meu filho, à minha esposa, muitos dos valores que eu não recebi, claro, ancorados dentro do que a gente tem aprendido com a palavra de Deus. Então, eu não tinha paz. Aí, eu vou pra lá, embora tivesse toda uma ilusão à volta, tivesse aquela ilusão do dinheiro, do poder, você não tinha paz. Sabe que... Elvis Presley tinha dinheiro, tinha beleza, tinha poder. Morreu novo, 42 anos. Você vê a Mary Morrow, tinha beleza, dinheiro, poder, fama. Morreu 35 anos, se suicida. Então, essas coisas são efêmeras. Então, embora tivesse tudo aquilo, faltava alguma coisa. Então, tinha sempre aquele vazio dentro de mim. E algumas vezes, claro, alguns rituais, não é legal de ver. Alguns rituais que o satanismo tem... Você presenciou sacrifício humano? Aí que está. Tinha muito efeito alucinógeno. Fica difícil eu pontuar isso daí. Estou no meio da alucinação, todo mundo gritando, aquela coisa eufórica. Então, por isso que eu procurei trazer mais para o livro na série Kilaim. Mas o sacerdote está no controle ou ele também está alucinado? O sumo sacerdote, sim. Ele sabe o que ele está fazendo. O sacerdote, a quem você atribui alguns boatos muito fortes, você sabe do que eu estou falando, de seu vínculo com uma figura muito ilustre do Brasil, que seria também um dos principais satanistas. Pois é. Na verdade, a igreja evangélica é uma grande usina de boatos. É uma grande usina. Isso nunca saiu da minha boca. Eu posso lhe garantir. Não, nunca saiu da minha boca. Isso daí saiu de outras pessoas. Eu sei quem foi, eu não vou falar por uma questão ética desnecessária, uma pessoa conhecida, e começou a espalhar isso daí. Mas é pior que pólvora. É, hoje linca, né? Hoje linca ali. Falar o seu nome é falar o outro. Exato. Agora, se eu realmente tivesse esse grau de parentesco, de proximidade com o que falo, poxa vida, eu moro de aluguel. Sabe? E ele é bruxo? É. Ah, isso eu não sei. Não posso entrar nesse mérito, não. Não, você não tem conhecimento. Por quê? Não, o malão do livro, sim. A pessoa, o personagem do livro, que entrou em contato comigo, sim, é bruxo. Agora, essa pessoa não é a mesma pessoa que fala o que é. Tá. Já disseram que é um monte. Falaram que era o Collor, já foi Lula, não é a Thalia do livro, já foi Lula. não só falaram Lula. Não, você pode pesquisar, tem mais aí. Não é só ele, não. Sério? Não. Olha, eu fui aluno da diretora Neuza Etioca, alguém que também participou bastante da sua vida, e ela falava bastante, e depois, muito tempo depois, a Rosane Collor desvendou, revelou lá as bruxarias que eram feitas nos porões da Casa da Dinda, tal. Então, o que a doutora Neuza falava tinha a ver. Mas ela dizia que Brasília é regida por várias entidades, porque há ali um centro esotérico muito, muito eficiente, e muitas figuras da República são, sim, satanistas. Bom, isso é verdade. muitas, muitas comunidades hoje que estão no sistema político do Brasil, sim, tem vínculos estreitos com o cultismo, não é só no Brasil, não, isso é mundial. Essa crise violenta que a gente está atravessando tem a ver com os interesses do diabo? Essa crise, ela é proposital. Eu acredito que precisa ter o caos para alguém trazer a ordem. E como a Bíblia diz, quando houver paz e segurança, eis que chegará repentina destruição. Então, até o próprio papel do anticristo, o anticristo, no início, ele vai ser um pacificador. Ele não vai vir detonando todo mundo. Então, é uma artimanha do diabo, ele chega camuflado, ele chega ali com a diplomacia, né? Então, ele vai chegando. Então, essa crise, sim. E, por outro lado, eu vejo que nada vai impedir o propósito de Deus. É importante que isso aconteça. O apocalipse vai acontecer, Deus disse que vai acontecer, nós não vamos mudar. Você vê que a igreja orou para que a Marina fosse presidente, profetizaram isso em congresso, teve gente dando glória a Deus com a morte do candidato, uma morte trágica que a igreja devia lamentar, morar pela família, não. Achou que aquilo era intervenção divina, né? Para favorecer, e não aconteceu nada. Quer dizer, todos os atos proféticos, todas as campanhas, tal, deu em nada. Quer dizer, nós não vamos mudar o plano de Deus para a nação. O que tem que acontecer, vai acontecer. Por falar em ato profético, como é que você vê hoje, né? Eu sei que você já passou por várias fases, na sua carreira cristã, na sua jornada. A batalha espiritual, hoje, que você faz, é a mesma que você fazia quando você se converteu? Não, não. Você amadurece, você cresce, você começa a ver por outros horizontes, né? Hoje, a batalha espiritual, ela ficou algo muito místico, e na verdade, muito mais simples. Jesus, ele falou de batalha espiritual, e ele ensinou como combater o bom combate, com amor, com perdão, com arrependimento, com santificação. Não é necessariamente fazendo o ato profético, não é jogando sal na esquina, não é se ungindo sem ter vida cristã. Então, é uma reforma que vai trazer esse brilho exterior. Então, acho que a gente tem que resgatar esses valores. É a pauta, inclusive, de um dos nossos seminários, quando eu falo seminário intensivo em batalha espiritual, a gente segue os passos de Jesus. Como ele venceu as dificuldades, como ele venceu as artimanhas do diabo, e não é só o diabo, tem o ser humano também. O ser humano também, ele não é só influenciado pelo diabo. Tem o caráter humano, tem a inveja, tem a ganância, e você tem que lidar com tudo isso ao seu redor. O diabo, ele potencializa, mas não necessariamente. Caim, matou a Bel, mas não está escrito que foi o diabo que influenciou. Os irmãos de José traíram ele, não foi o diabo, fora o caráter dele, se inveja. Verdade. Agora, você falou sobre o anticristo e tudo, eu me lembrei de uma questão que eu queria que você esclarecesse. em algum seminário seu, você falou, você falou muito de portais, que inclusive você explicasse o que são esses portais e tal, que é uma palavra que obviamente não está na Bíblia, mas que tem tudo a ver com o nosso tempo. E você faz um link entre portais e o diabismo, de onde vem os demônios e tal. E tem a, em alguma palestra sua você menciona uma data, 2012, algo parecido. era para Jesus voltar em 2012? Não, não, não. Mesmo porque seria um grande erro, você marcar a data para a volta de hoje. Já marcaram, acho que era 2007, não aconteceu. Então, é um erro. A Bíblia deixa muito claro que o homem não sabe, o filho não sabe, os anjos não sabem, só o pai sabe. Então, se alguém disser que sabe, está mentindo. É no livro Segredos do Oculto. Rastros do Oculto. Rastros do Oculto. Existem datas chaves, datas estratégicas. Essa gente fica falando de oculto aqui, ligou e entrou sozinho lá atrás. Está amarrado. Como é que fala? Eu não sei. Eu tenho um mestre de... Às vezes é só casualidade. Uma vez, eu lembro, um pastor, ele estava bravo que o equipamento de som não estava funcionando, ele estava repregando o demônio que tinha pifado o som, mas ele não tinha ligado na tomada. Só tem um detalhe, vamos eliminar as causas naturais primeiro, aí depois responderam as espirituais, né? Está certo. Mas qual foi a pergunta? Então, os rastros... Ah, rastro do Oculto. É. Então, você falou que tem algumas datas. As datas, sim, sim. Tinha algumas datas chaves para o satanismo para preparar as plataformas para a vinda do anticristo. Então, 2006 era uma data importante, até o rei em Filho do Fogo que um dos anticristos é um colegiado, na verdade, são nove pessoas treinadas para ocupar esse posto, estaria no Brasil. E nós recebemos uma visita ilustre no Brasil, exatamente próxima data do Dia das Bruxas, em 2006. Eu costumo falar isso com mais liberdade no meu seminário, estudo, né? Porque eu estou na televisão, tem que por aí... Não pode ensejar processos, você já sabe. Você já sabe. Então, então, esteve aqui. Então, 2006 era uma data importante, 2003 outra data, 2003 uma data muito importante e agora eles têm como uma data fundamental 2017 que vai concatenar, melhor dizendo, com o 45º presidente norte-americano. Então, para eles é uma data muito importante, dali começa uma nova ordem mundial, até na nota de um dólar, está escrito em latim embaixo, novos ordens do seclorio, nova ordem mundial. Então, eles acreditam que esse sistema, né, do anticristo, contrário a valores de Cristo, começa a funcionar a partir de 2017. E o que são esses portais? Esses portais seriam janelas, né, por onde essas entidades transitam. Mas de dimensões diferentes? Dimensões diferentes. Porque nesse livro você menciona que alguns muito, muito, muito privilegiados, seres humanos, podem atravessar esses portais? Sim. Em alguns rituais, sim. Eu vou tentar simplificar. Tá. Porque, mais uma vez, o conteúdo é extenso para a gente poder sumariar aqui. Nós somos seres tridimensionais. Então, eu tenho altura, largura e comprimento. Eu projeto uma sombra. A minha sombra, ela não tem altura, né? Ela tem largura, tem comprimento. Então, é um bidimensional. Eu estou na terceira dimensão, eu poderia ver seres da segunda e poderia até interferir na vida deles. Mas eles não podem me ver, eu sou invisível para eles, porque para cima não existe. Então, assim, inserir as outras dimensões. Todas estão no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas em dimensões diferentes, como um prédio. Um prédio, é o que eu falo no livro Rácido do Oculto, que eu falo no seminário nível 2. Então, todos os ocupantes do prédio têm o mesmo endereço, mas estão em andares diferentes ou em dimensões diferentes. Imagine, então, que esse prédio, ele não tem escadas, ele só tem elevadores. E aí, para você transitar de um andar para o outro, você tem que entrar dentro do elevador e digitar uma senha. Aí, essa senha faz com que o elevador se movimente. Então, essa senha, nessa alegoria, seria o ritual. E o elevador seria o templo. Os igurates, as pirâmides, as ruínas de Machu Picchu. Tem uma série de templos que foram construídos especificamente para estabelecer rituais e foram feitos com bases muito bem desenhadas. Assim como Deus estabeleceu. Vou fazer o tabernáculo. Medidas, proporções, tudo. E aquele local, uma vez obedecido daquelas regras espirituais, se transformou em um local onde a glória de Deus entrou. Então, o demônio, conhecendo isso, e observar o projeto do templo de Salomão e observar o projeto do Zigurati, que era uma construção que era o grande Etemenanque, era uma construção babilônica mais importante, construção religiosa no Império Babilônico, o projeto arquitetônico é muito parecido. Então, o diabo, ele conhece alguns parâmetros aí. Então, uma vez construídos os templos, ensinados os rituais, movimentos e elevadores. E essas entidades começam a transitar digamos, da nossa dimensão. Porque no início da criação, havia um único local proibido. O diabo não tinha aquela liberdade que a gente vê no livro de Jó? Deus perguntando, onde você vem, Satanás? De andar pela terra e passear por ela, né? Então, ele tem liberdade de locomoção. No início, não. Ele estava engessado. Era um único local proibido do paraíso. Não pode ir lá. Então, ele precisava, ele é como o leão. Possum usar essa alegoria também. Ele é como o leão. Então, imagina um leão dentro de uma bola. Ele não consegue se libertar, porque foi dado o poder ao homem de dominar e sujeitar a terra. Não foi dado para o demônio. Isso foi dado para o homem. Então, ele precisa da quiescência do homem, precisa da noência do homem para que o homem, através do seu livre-arbítrio, do seu pecado, abra a jaula e ele entra no mundo. Uma vez que ele entrou, ele vai ensinando ao homem as construções. Faz assim, faz esse ritual, liberta mais esses, né? E a gente vai observar, historicamente, em Nínive, só ver a quantidade de entidades que tinham, já era um sistema politeísta, né? Então, ele vai percorrendo a história, é o que eu conto no livro Raço do Oculto, a história do diabo e a sua influência na história, né? E ele vai abrindo esses portais e tem uma correlação entre eles. Só pensando no exemplo rápido, você pegar, por exemplo, a Stonehenge, está na Inglaterra, né? Stonehenge, há 15 milhas de Stonehenge, tem um outro sítio arqueológico chamado Salzburg, né? Na inglesa não é muito boa, mas é algo mais ou menos assim. E lá tem uma grande avenida de pedra e essa avenida aponta exatamente para as pirâmides do Egito. Quer dizer, estão em locais diferentes, mas tem uma conexão. Nós vemos essas conexões no Brasil, né? Por exemplo, tem Brasília, tem muitas construções que apontam para Brasília. Todo projeto de Brasília, tem até um vídeo no YouTube, incentiva a galera para dar uma olhada, chamado Brasília Secreta. É raro de encontrar esse documentário inteiro. Você vai encontrar um fragmento dele na internet, mas é a parte mais importante. No meu canal, acho que tem também. Então, todo projeto arquitetônico de Brasília é um espelho de uma cidade do Antigo Egito, igualzinha, idêntica. E tem muitos ícones do Egito. Palmas, centro geodésico do Brasil, está cheio de referências ao Antigo Egito. Então, tem muito dessas questões aplicadas aqui. E tem muitas construções que apontam para Brasília também. Muitas construções do nosso território que apontam para Brasília, como sendo um eixo. Porém, não é lá que a entidade que eles dizem que está sob o Brasil, que o Satanismo diz que é o tal do Leviatã, não é lá que ele mora. Lá ele trabalha. Digamos assim, é o escritório do capeta. Mas onde ele habita um outro local, e eu descrevo isso melhor num vídeo chamado Ninho da Serpente, o verdadeiro mapeamento espiritual. Onde eu vou explicar a sequência Fibonacci, os cálculos, tudo que vão apontar para uma cidade do Brasil chamada Porto Alegre. Muito bem. Vamos para o intervalo, daqui a pouco o último bloco, inclusive com as perguntas que foram gravadas para o pastor Daniel Mastral. De volta com o programa Vejam o Sol, hoje um programa muito especial. Estamos recebendo aqui a visita do pastor Daniel Mastral, que entre outras coisas, escreveu essa trilogia nova aqui. Vamos falar um pouquinho de novo dela. Quilain, que significa mistura de raças, mistura de raças. Tem a ver com Gênesis 6, isso aqui? Tem. Néfilim é o segundo. Néfilim é o segundo, então estou na ordem errada. Néfilim são os resultados da mistura de raças. Exatamente. Os caídos. Isso. De Gênesis 6. E o terceiro livro é o... Icarim, que é princípio de fé. Icarim é princípio de fé? Princípio de fé. Os nomes parecidos, né? A história, que são nomes aramaicos, né? Hebraicos. Hebraicos. A história gira em torno de uma irmã, de uma crente, né? Isso. Legítima. Um adorador do diabo legítimo. Eles vão ficar duelando. Vão ficar duelando, mas vai ter uma liga entre eles, né? Eles casam no fim? Vai ter uma liga. Ah, não posso dar spoiler, né? Mas vai ter um romance. Por falar em casa, como é que você conheceu a sua esposa? Eu conheci minha esposa numa igreja. Eu me converti, fui batizado numa igreja em Ribeirão Preto, pastor Domingos. Tenho muita admiração por ele, pastor Angolano. Depois, em São Paulo, comecei a frequentar uma igreja, o Ministério Raiz, Nelson Bomilcar. Que lindo! Tenho um profundo respeito, admiração, me acolheram de bons projetos. E a Isabela frequentava essa igreja também, começou a montar um grupo de teatro. Na época, meu pai tinha acabado de falecer, eu estava meio chateado. E como eu praticava artes marciais, ela queria um personagem, né? Que fosse esportista, tal, que fizesse algumas sequências naquela peça teatral. Na verdade, era uma peça evangelística, né? E aí acabou, abriu-me nos conhecendo, fomos conversando, aí pintou aquele clima, né? Eu falo em artes marciais. Como é que é esse negócio? É, hoje não mais, né? Mas eu pratiquei durante muitos anos e hoje eu tenho uma visão mais madura a esse respeito. Sim, eu escutei toda essa questão, é coisa do diabo e tudo mais. Porém, existe a questão da palavra rema. Para mim foi rema parar, né? Eu confiava muito mais no meu punho, né? Na minha força... O que você fez? Eu praticava Kung Fu. Kung Fu? Kung Fu. Era formado em três estilos, né? Então a faixa preta em três estilos, três modalidades e estava numa forma física muito boa. quando eu me converti. Isso ainda está, né? Não, agora tem o pânceps. Agora você começa a ter uma outra musculatura, faz uma série, um pudimzinho por dia, já é o suficiente para manter essa forma. Então, isso foi rema para eu parar. No entanto, eu não vejo nada contra, né? Desde que você faça como esporte, não faça na intenção de danificar o outro, mas como esporte, acho que é saudável. Claro, você não precisa entrar na academia, reverenciar lá o bode d'arma, acender incenso, toda essa parte mística, você tira, né? O diabo, uma coisa que eu fiquei curioso, eu venho caminhando para o metrô e venho de metrô trabalhar, né? E tinha lá um despacho para uma pomba gira numa das esquinas e veio a pergunta, o diabo se alimenta da adoração dos homens ou ele não existe para desviar os homens da verdade? Não, só para desviar os homens da verdade. Aquilo é material, ele não precisa... Não tem nada a ver. Não, ele se alimenta do seu medo, ele se alimenta do seu pecado, isso dá matéria-prima para ele. Agora, o senhor fez uma pergunta interessante, muitas pessoas fazem isso para mim, falam em pomba gira, né? Pomba gira, rechupadilha, tranca-rua, da onde veio isso? Eu acho que quando a gente faz um estudo, você quer saber demonologia, a Bíblia dá todo o escopo para você. Eu acho desnecessário você fazer entrevista com o demônio para tirar dele informações. Porque todos esses nomes... Que credibilidade que... Pois é, é zero. É o pai da mentira, a única paternidade que ele tem é mentira. Eu tenho até um vídeo chamado Anjos de Demônios, a gente faz, desmembra lá a demonologia, Belial, as tarotas, o que está na Bíblia. Agora, pegar um exemplo, você pega e pergunta para o demônio, demônio, qual é o seu nome? Pomba gira. Aí se põe uma pomba não voa, não, é só pomba gira. Então tudo bem, o demônio falou, está falado, pomba gira. Rua, principado do engarrafamento, a gente começa a criar uma doutrina com base em informação colhida pelo demônio, em vez de buscar na fonte da verdade. Eu acho irrelevante você bater papo com o demônio. Essas entrevistas com o demônio e tal, eu não vejo produtividade. Eu não sei se é truque, mas é um mistério que já me falaram várias vezes de pessoas que se converteram dos cultos das trevas, em que a pessoa incorporada entornava um litro de pinga e falava sem hálito e sem ficar alcoolizado. Isso é truque ou é verdade? Não, os demônios, eles podem manipular isso. Podem, podem sim. Podem te dar capacidade de você andar sob brasa, não sei quem, mas, né, existe tanto a técnica em si, mas os demônios, eles podem trazer essas habilidades, sim. Quando eu fazia a parte do engano, era capaz de você atravessar fogo e você não se queimava. Em um dos livros, você fala que você, ou alguém me disse, não sei, que você era capaz de lançar feitiço com olhar. É, tem uns gestos, tudo, não é só olhar, né? Não, é... Mas aí que está, maldição sem calça não encontra pouso, né? Então, para o feitiço pegar, ele tem que ter uma cola, né, ele tem que ter um hospedeiro, não adianta você jogar um feitiço em alguém que está blindado com o Espírito Santo, alguém que tem vida com Deus, não funciona. Não funciona. Existe uma diferença da retaliação e da colisão. A retaliação, quando você ataca o adversário, ele revida, né? Causa ação, reação, causa e efeito. Agora, a colisão, você está com o escudo da fé bem posicionado, o demônio vem, bate no escudo e cai, né? Então, maior aquele que está em nós. Agora, para isso, você tem que ter vida com Deus. Então, para atacar, você tinha que saber quem podia atacar, quem estava vulnerável para atacar. O feitiço não funciona assim. O demônio não tem toda essa bola, não. Mas você disse que incorporava nos gatos? É, mais uma vez, eu imagino a questão dos efeitos alucinógenos. Hoje, eu olho para isso, vejo tudo aquilo que eu escrevia, foram sensações que realmente eu senti. Eu senti aquilo mesmo, o pesquete entrando, mudando até meu campo de visão, mas tinha tanta droga e hoje, estudando mais, mais maduro, eu acredito que tem muito efeito ali que é alucinógeno, que não é... Pastor, eu sou presbiteriano, presbiteriano independente, né? E nós, presbiterianos, temos uma dificuldade monstruosa com esse negócio de libertação. Primeiro, porque o inimigo não nos incomoda tanto, né? E não tem tanta experiência. Segundo, porque a gente olha muito para a Bíblia e Jesus expulsava a demonia embora na hora. No seu caso particular, por exemplo, você levou mais um ano, um ano e pouco, né? para ficar liberto. Por quê? Excelente pergunta. Adorei isso. Isso vai ser ótimo para muita gente. Nós temos que entender a multiforme graça de Deus. Então, no meu caso, eu vim em um sistema oriundo de muito ritual. Muito ritual. Então, todo aquele ritual da libertação, desligamento de alma e cancerem, anula e repé... Aquilo ali, para mim, fazia sentido. Porque era um ritual, puxa, é assim que eu entendo. Era uma linguagem que eu entendia. Então, funcionou para mim, foi rema para mim. Não posso fazer da rema regra. Você não pode fazer de uma experiência pessoal doutrina. Então, aquilo ali, em torno da multiforme graça de Deus, Deus usou. Mas a regra bíblica não é essa. É o que a gente ensina no nosso curso de cura e libertação. A regra bíblica é o que a palavra diz. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Simples assim. Poderoso assim. Foi o que Jesus fez com aquela mulher adulta. Ela foi pega em adultério pela lei mosaica. Ela deveria morrer e ele começa a escrever na terra o pecado dos caras. Ficou todo mundo constrangido, caiu fora. Ele fala, e aí? Qual foi o primeiro? Vamos fazer o desligamento de arma? Vamos começar a quebra de vínculo? Vamos fazer a libertação? Repete comigo? Não. Quem te condenou? Não tenho mais aqui. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, esse é o modelo bíblico de cura e libertação. Lembrando que tem as causas naturais também. Nem tudo é só espiritual. Tem muita patologia de doenças que às vezes a gente confunde com manifestações sobrenaturais. E por uma leitura errada tem muita gente que não faz o tratamento médico. E aí? Você vê o demônio? Hoje não mais. Eu sinto a presença. Se é uma entidade por perto, eu sinto a presença. Você não vê porque você não quer? Eu acho que Deus me poupou disso, porque eu vi muito antes, né? Então, depois que eu me converti algumas vezes, no começo, e aí Deus me poupou disso daí, me deu a graça de contemplar os anjos dele algumas vezes também. Não é frequente, você não fica ligado com o mundo espiritual 24 horas, quando Deus permite, quando tem propósito, não é uma régua. Eu tenho um pastor que de vez em quando vem aqui, e ele foi das trevas também, ele era médium, né? Então ele via muito, mas ele detestava. E depois que ele se converteu, ele continuou vendo e pediu para Jesus tirar isso, porque são seres horríveis. afastado da presença de Deus, muda a forma, né? É a planta longe da luz, ela perde o vício, perde a beleza, perde as coisas. Essas entidades afastadas de Deus perderam suas propriedades também, perderam a sua beleza, perderam a sua formosura, perderam inclusive parte do seu poder. E o diabo é um grande marqueteiro, ele vende para você que ele é muito poderoso, mas ele arrastou a terça parte, é a menor parte, a maior parte está com Deus, só que ele é um ótimo marqueteiro, ele faz publicidade em cima disso, né? Ele é mais oportunista do que poderoso. Mas não tem a dúvida. Tem gente que queria te fazer perguntas e nós gravamos. Vamos lá. Existem situações específicas ou todos os crentes devem viver em batalhas espirituais? Ótima pergunta também. Pergunta inteligente, eu gosto disso. Na verdade, todo crente vai enfrentar esferas e batalhas espirituais. Todo mundo. Então imagina aqui um exemplo, os Estados Unidos declarou guerra lá no Iraque. Então, toda nação americana sofreu as influências da guerra. Estava em guerra também, preocupado com o terrorismo, com o antrax e tal. Só que quem sabia o que era batalha de verdade era o soldado que foi enviado para a guerra. Ele foi traído para a guerra, ele foi enviado para a guerra, ele sabia o que é guerra. Então tem pessoas que têm o chamado para a batalha espiritual. Essas pessoas vão enfrentar um nível diferente de batalha, mas todo crente vai ter esferas de batalha espiritual. Sim, vamos enfrentar. Todo mundo enfrenta isso também. Agora, você tem treinamento específico? Ah, eu acho que o conhecimento, Deus chama, Deus capacita. Mas quando você tem esse chamado, claro que você busca saber mais a respeito. Então, as pessoas que vêm fazer os nossos cursos, que a gente chama de local de base, que é o flat lá em Santana, são pessoas, assim, é um público bem direcionado. Então, quem quer saber de batalha, vem uma galera muito interessada, quem quer conhecer escatologia, quem quer conhecer cura e libertação, e aproveita até em sejo. Nem sempre Deus cura, viu? Nem sempre. Hoje, muitas vezes, o diabo, ele se vale de um poder, de fazer com que as pessoas acreditem, que sempre Deus cura. E quando Deus não cura, quem é o culpado? O culpado é você. Porque você não teve fé, porque você tem pecado, porque Deus não te ama. Só que Eliseu, Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu de batalhinha. Timóteo, Paulo fala para Timóteo, toma um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas muitas enfermidades, muitas. Era um rapaz com uma saúde frágil. O lenço de Paulo curava o enfermo, mas não curou Timóteo. O lenço, o avental de Paulo curava o enfermo, mas não curou Trófimo, que deixou doente Mileto. Então, nem sempre Deus cura. Tempo, modo e propósito. Mas a Bíblia nos ensina em tudo da graça. Nada fica fora desse tudo. Às vezes, uma enfermidade é uma maneira de Deus ter de ajudar a sua vida, de lapidar a sua fé. Eu conheço pessoas que eram orgulhosas, pastor, soberbas, só olhava para cima e olhava todo mundo de baixo, como se fosse verme. Aí, o que acontece? Fica doente, vai para o hospital, vê que ele não é nada, que o dinheiro dele não é nada, e lá no fundo do poço ele só tem um lugar para olhar. É para cima. Senhor, lembra de mim. E aí volta o Mileto. E aí volta. Então, acho que a gente tem que entender essa multiforme de graça de Deus, as maneiras de Deus agir. Nem sempre Deus cura. Mais uma pessoa. Vamos lá. Daniel, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Os seus vídeos fazem muito sucesso no YouTube. comente para nós a respeito do sucesso desta grande plataforma da mídia que você utiliza para a divulgação do seu importante trabalho. Ótima pergunta. Gostei. O pessoal é inteligente. São milhões de visualizações. Hoje já estamos com mais de 3 milhões de visualizações. De um tempo para cá já aumentou mais. Foi uma estratégia diferente que Deus nos colocou. Eu queria ensinar aos meus irmãos na fé, ensinar ao povo de Deus, conteúdos sólidos. mais profundos da palavra de Deus e às vezes para falar para grupos maiores. Então comecei fazendo um laboratório filmando pequenos vídeos. Eu sou muito tímido com câmera aqui. Eu estou morrendo de vergonha com essas câmeras apontadas para mim. É um ambiente diferente isso para mim. Então comecei mais tímido que ver os primeiros vídeos. Eu nem olho para a câmera. Olho para cima, olho para o lado. E aquilo ali aos poucos Deus foi lapidando, me dando graça, sabedoria e começamos a partilhar esses vídeos. Então seria como falar como o sermão que Jesus falava no monte para muita gente e o treinamento mais específico para quem vem nos nossos cursos na base. E tem alcançado pessoas em outros locais e hoje tem muita gente desigrejada, tem muita gente desesperançada com o sistema igreja e tem encontrado nos nossos vídeos um esteio tem encontrado puxa uma palavra um acalento encontrado força tem trazido pessoas de volta para Jesus de volta a estudar a palavra porque estavam cansados e mais do mesmo cansado de receber algo salgado e de repente Deus começa a me usar na sua graça lembrando a capacitação é dele a glória é dele Daniel é só instrumento é só um meio não há mérito no Daniel é só um meio e Deus tem usado com graça com sabedoria e a gente tem alcançado muitas pessoas e muita gente tem se convertido com os vídeos além dos livros também muita gente se converte Glória a Deus isso também é importante porque é uma forma de conquistar um terreno que o diabo domina a internet é um território sim, sem dúvida eu discordo um pouco de alguns irmãos que inclusive frequentam vejam só e eu os respeito profundamente eu creio naquilo que a gente chama de resgate então por exemplo a cultura a gente precisa resgatar a cultura precisamos resgatar o folclore ah, mas ele está todo na mão das trevas está na mão das trevas porque nós estamos dormindo vamos resgatar isso para a glória de Deus claro, com sabedoria com entendimento com a direção do espírito eu lembro de um teólogo da Costa Rica ele passou na minha igreja uma época e ele falou assim é, a gente já passou lá na Costa Rica e teve uma época de resgatar toda a cultura e tal então a ideia era fazer música para Deus com os ritmos populares mas tudo tem limite então ele falou por exemplo lá era muito popular o La Cucaracha La Cucaracha e alguém falou Jesus Cristo Jesus Cristo aqui no Brasil foi o Cristo é que é Jesus Cristo a musiquinha da Coca-Cola é claro que não precisa nada disso isso não é resgate isso é bobeira sim mas usar o território por exemplo você usa a internet para a glória de Deus agora a gente está invadindo o cinema que sempre tem tem denominações que proíbe o crente ir ao cinema até hoje porque o diabo reina lá e tal não vai reinar mais ele tem que destronar o cara é verdade isso é que é batalha espiritual oferecer resistência fala em batalha espiritual se alguém das trevas começar a frequentar o teu grupo você logo identifica um infiltrado ah identifica e aí o que você fala olha aconteceu isso uma vez uma vez só de alguém realmente envolvido com a magia de verdade porque tem muito simpatizante de bruxaria muito simpatizante do diabo mas uma ocasião aconteceu em Brasília estava num congresso em Brasília num seminário sempre lá é Brasília curioso aí veio veio uma galera estranha uma galera estranha eles estavam em um grupo e assim eles se espalharam mas me olharam com assim com raiva com desprezo né e pra criar desconforto né eu procurei Deus me ajuda continuei ministrando no intervalo tinham alguns policiais presentes eram amigos do pastor frequentava a igreja também olha tem um pessoal estranho aí são satanites vão prender eles e aí eu falei não eles já estão presos eles vieram aqui para ser libertos o pessoal da intercessão muito preocupado eu falei calma se eles estão aqui Deus não dá eu acredito que a unção de Deus é muito maior do que está sobre eles né a unção de Deus é esse local aqui e no final Deus erigiu um apelo né e o líder daquele grupo foi o primeiro a aceitar todos eles aceitaram Jesus naquele dia e foi um momento assim lindo sabe que todo mundo chorou a beça a igreja pediu perdão naquele dia também pelo julgamento né e foi um momento assim premento quantos anos faz isso que coisa bonita deve ter uns oito anos bonito isso né uma coisa tem muitas coisas que marcaram eu viajei Brasil inteiro tem mais mil locais para esse Brasil seminários cursos aulas ministração e cultos né hoje eu estou mais centrado ali no flat em Santana mas Deus me deu muitas experiências agora eu conheci uma 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 vez eu evangelizei uma senhora que era feiticeira uma da brava mesmo e ela aceitou Jesus ela estava aqui fazendo tratamento em São Paulo aí ela pediu ah pastor eu queria que o senhor fosse lá em casa porque eu queria tirar os objetos de lá eu falei não a senhora pode tirar a senhora está não eu tenho tenho medo e tal quando eu cheguei lá ela tinha o negócio era muito pesado tinha boneca na belly também o negócio era feio ela cultuava os exus e tal e o filho dela continuava na fé nessa fé das trevas e ele não queria que ela mexesse então eu fui lá é normal a pessoa ter medo de retaliação acho que no começo sim porque o grande trufo do diabo é te prender pelo medo também te prende pelo medo então se você sair se você contar o segredo se você fizer então você vai ser retaliado vamos te matar isso e aquilo e ameaçam e não só você me ameaça se eu sou me sofrer bastante muito durante uns 3 anos eles perseguiram veementemente me caçaram de certa maneira me caçaram mataram meus animais mataram seus animais mataram meus animais mataram 10 cães por feitiço morreu assim quase que instantaneamente ligaram o bicho já começou a passar mal isso é uma sensação de impotência não saber o que está acontecendo porque eu não conseguia resistir cadê o poder de Deus no começo vem aquela coisa na cabeça depois a gente vai aprendendo vai refletindo vai vendo onde errou vai aprendendo com o erro o erro faz parte do acerto você tem que cair para aprender a levantar então mataram animais as pessoas se afastaram de mim deram um tiro na minha porta com arma de fogo eu morava no Vale da Benção entraram lá deram um tiro na minha porta fizeram uma cumba ali telefonei uma de madrugada olha eu só não fiquei louco porque Deus tinha um propósito na minha vida mas foi uma sensação muito pesada mesmo foi uma guerra ali então eles trabalham muito com isso depois eu fui percebendo onde é que estavam as falhas onde é que estavam as lacunas da minha vida como eu servia um engano há muito tempo pequenas coisas para mim eram comuns de fazer virou quase um hábito mas era o hábito de mentir era o hábito aqui ninguém está vendo tudo bem então por exemplo eu lembro de uma ocasião já estava noiva da minha esposa sofrendo perseguição minha esposa é médica hoje não exerce a medicina mas ela é médica formada pela USP e eu estava trabalhando em uma empresa e de repente eu falei poxa vida estou aqui trabalhando tanto estou cansado quero ficar uns dias em casa faz um atestado para mim aí aquela costela que Deus separou para mim falou não não posso bater o carimbo seus colegas sabem meu nome vão saber que isso aqui é fajuto vamos falsificar o carimbo Daniel falsificamos o carimbo e assim sem peso nenhum na questão mentia de maneira trivial aí começamos a perceber que orar não funcionava jejuar não funcionava ungir minha casa não funcionava ler a bíblia não tinha vida com Deus eu estava voltando a fazer rituais Deus me fez entender isso eu estava fazendo rituais sem estar ligado com o coração é melhor obedecer do que sacrificar Deus não tinha entrado no coração isso aqui é uma brecha é uma brecha é uma fenda enorme basta uma fenda no casco do barco é uma questão de tempo o barco vai afundar é a brecha por isso você tem que vigiar e orar sem cessar tem mais gente para perguntar vamos lá pastor Daniel Mastral a minha pergunta é sou pastor e muitas pessoas me perguntam devido a uma certa ocasião que o senhor falou que o mundo iria acabar no ano de 2012 então eu gostaria que o senhor me respondesse isso não só para mim para a minha pessoa mas para muitas pessoas que tem feito essa pergunta nas trajetórias no lugar onde eu tenho passado muito obrigado Deus abençoe a sua vida eu sei que você é um homem de Deus amém obrigado pela pergunta como os boatos se propagam eu nunca disse que o mundo ia acabar em 2012 você pode procurar em todos os vídeos são quase 300 vídeos no canal nos meus 14 livros nos meus 8 seminários nunca falei isso o que eu citei foi o calendário maia calendário maia dizia que o mundo ia acabar em 21 de 12 de 2012 eu ainda brincava e dizia sabe o que vai acontecer depois disso vai ocorrer o dia 22 de 12 de 2012 o mundo não vai acabar então são boatos espalha você fala uma coisa interpreta mas não tinha a ver com aqueles portais não tinham portais que seriam abertos em 2013 mas não que ia acabar o mundo isso não tá tem mais uma né pastor Daniel fale sobre a importância do prêmio areté para o seu ministério ah do prêmio areté tá o prêmio areté foi um uma um presente que Deus nos deu eu lembro que na época o meu editor falou olha agora com esse livro com o voo do clima no deserto você vai ser crucificado porque porque eu expus os meus erros eu expus as minhas falhas né e o meu editor na época achou que aquilo foi sábio né eu expor as minhas falhas eu pensei se eu filtrar e eu tirar tudo aquilo que eu errei publicar só os meus acertos eu vou vender uma imagem e ver o símio né porque o cristão ele erra todos os heróis da fé erraram então o erro faz parte do acerto eu quis mostrar que a gente erra que a gente fica irado mas você não peca né então você tem que lutar contra o pecado que você chora que você se desespera que você é humano né então a gente retratou isso no livro e para nossa surpresa né Deus nos presenteou com o Prêmio Areté foi laureado e foi uma bênção para a gente Filho do Fogo ficou entre os três sinalistas e na época é um livro meio polêmico o pessoal está meio assustado com o livro tinha até lendo urbana quem lia o livro via vulto batia a porta mas era lendo urbana depois você vai conversando as pessoas coisas naturais qualquer cachorro latiu era o demônio já Michel Strath ele não é um senhor de Tapimirim Espírito Santo inclusive bom compositor as composições dele estão no meu blog diz assim agradeço a bela oportunidade de expressar que a vida do irmão foi um divisor de águas na minha vida depois de conhecer seu primeiro livro emprestado por um colega de trabalho busquei adquirir a trilogia e outros materiais com isso pude fazer com que meus filhos já com idade boa de entender mesmo que parcialmente coisas do mundo espiritual passei o material para eles e isso foi uma bênção do pai na nossa vida dou glórias a Deus por tudo isso aleluia só que eu tenho uma pergunta ao irmão depois da cruz o irmão acha que ainda é possível satanás chegar na presença de Deus para solicitar permissão para trocar nos homens como no caso de Jó eu creio que sim eu acho que ele continua assim em alguns casos ele tem que pedir permissão então eu entendo duas maneiras que o diabo pode trocar a sua vida mediante a legalidade ou a brecha ou seja o pecado que se oferece ao diabo que ele conhece o mundo espiritual ao seu redor de novo eu vou me fundamentar no texto de atos capítulo 19 os exorcícios judeus eles não tinham vida com Deus então o demônio percebe isso percebe que a oratória é uma mas o coração está longe era aquilo que Jesus dizia dos fariseus seus lábios me adoram mas seu coração está longe de mim então ele conhece o que passa no seu coração ele conhece ele consegue extrair ele consegue farejar o pecado então nesse caso ele não tem que pedir permissão para Deus ele te atropela agora uma pessoa que está buscando santificação não que você seja perfeito mas que você busque santificação que você procura agradar a Deus que você se esforce que você se empenha é diferente então quando você entra no deserto eu costumo usar essa alegoria você é um recruta mas quando você sai do deserto você é um soldado então às vezes a gente passa por tanques de lapidação nas nossas vidas que são para aprimorar a nossa fé então chega um certo patamar que realmente o diabo ele vai ter que pedir permissão para tocar na sua vida ou então fazer com que o maior inimigo e esse é um estágio que eu acho que eu me encontro hoje com muita humildade eu falo isso para cada um que está me assistindo houve um momento que eu tinha muito medo do encantamento hoje eu sei que o maligno não me toca hoje eu sei que o maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo no entanto cabe a mim vigiar e orar sem cessar o inimigo maior que eu tenho não é necessariamente o diabo é aquele que eu vejo no espelho todos os dias sou eu se eu der brecha se eu der legalidade se eu baixar a guarda eu caio eu caio o diabo ele está 24 horas do seu lado ele não tem férias ele não tem feriado de páscoa ele não tem carnaval ele trabalha direto full time então você tem que ser um crente 100% o diabo não brinca de ser diabo eu não posso brincar de ser crente então a gente tem que vigiar realmente então eu sei que o inimigo como o Davi Davi um dos melhores reis se não é o melhor rei de Israel entendo né talvez tenha outras posições mas eu acredito que o Davi foi o melhor rei de Israel mas ele passou por um tanque de lapidação passou por caverna quando ele está lá coroado rei quando ele cai no ócio ele deixa de vigiar deixou de vigiar ele caiu não foi o diabo que atacou o Davi ele deu a brecha ele deu a legalidade lembra de uma ocasião dá tempo de eu contar uma história rápida lembro de uma ocasião eu estava subindo a Vinar Rebouças meu filho estava no carro e um rapaz fechou meu carro meu filho na época tinha 3 anos de idade agora está com 13 10 anos atrás fechou e eu fiquei muito bravo com aquilo eu freiei estava com o cinto de segurança ninguém se machucou mas eu sou humano eu fiquei bravo e quase bateu o carro então eu fui atrás dele fui perseguindo ele ali entrou no momento da carnalidade fui lá e parei no farol da Avenida Brasil do lado dele baixei o vidro sabe eu tinha que liberar uma palavra eu estava bravo com ele e quando baixei o vidro o rapaz baixou me perdoa eu estou quase perdendo o horário de visita minha mãe está internada no hospital das clínicas eu estou perdendo o hospital aí você se acalma um pouco mas mesmo assim eu custei tanto para chegar lá eu tinha que falar alguma coisa quando eu levantei o dedo para falar alguma coisa eu levo você não é o Daniel Mastral o Daniel Mastral aí você fica meio apavorado depende você acha ele legal porque vai e aí encostei o carro foi mais devagar pela direita pus um poderoso Deus ali para acalmar o coração meu filho fala para mim papai se o moço não te reconhecesse acho que você xingava ele talvez então o diabo paparazzo e se eu fizesse no dia seguinte está no Youtube então tem paparazzo 24 horas ali então tem que vigiar e orar sem cessar não pode dar brecha nós já estouramos o tempo do programa eu quero agradecer muito ao pastor Daniel Mastral por ter aberto espaço na sua agenda para estar conosco nessa entrevista VIP que a gente também vai pôr no Youtube e que Deus abençoe vamos ver quem é que vai ganhar o relógio da grade quem é hein eu não consigo ler daqui Dalila Miranda lá de Lezembro no Rio de Janeiro legal a gente volta no próximo Vejam Só Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.